Oi gente, tudo bem? Olha só que coisa doida gente, nós já estamos em outubro e essa já é a décima caixinha desse ano, como passa rápido né? A Glambox de outubro é a Glambox Mística, esta caixinha linda aqui gente, tem tudo a ver comigo, eu amei a arte dessa edição, inclusive botei uma blusinha aqui também de zodíaco pra combinar com a caixinha. E devo dizer que os produtos dessa edição me agradaram bastante esse mês também, viu? Lembrando tá, que se você ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura, eu vou deixar um cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom da Glam, tá? Esse cupom aqui ele dá R$10,00 de desconto na assinatura mensal, R$30,00 de desconto na assinatura semestral e R$80,00 de desconto mais brinde na assinatura anual. O brinde dessa semana, tá? Ele troca bem rapidinho, mas quem assinar agora por esses dias vai ganhar um gel de banho da Natura, tá? E esse cupom ele também dá 5% de desconto lá na Glamshop, tá? Que é a loja oficial da Glambox, é só inserir o cupom da Glam na finalização da sua compra e você ganha 5% de desconto em qualquer produto da Glamshop, tá? E você ainda tem a opção de receber na sua próxima caixinha da Glambox com frete grátis. E agora vamos aos produtinhos da edição de outubro, deixa eu mostrar rapidinho pra vocês aqui como tá a minha caixinha, olha só. E eu vou começar primeiro por esse hidratante perfumado aqui, que é o hidratante Alê da Body Queen. É uma embalagem bem grandona, ó, de 240ml e ele é livre de triclosan, corantes e parabenos, tá? Ele promete 36 horas de hidratação biológica, a marca diz aqui que ele tem um ativo biotecnológico, que aumenta a retenção de água no interior da pele. E ele tem fragrância de íris, com patchouli e pralinê, tá? Eu achei o cheiro dele bem gostosinho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem a textura desse hidratante, ó. Ele é bem cheiroso, tá? Mas ele não fica esse cheiro muito tempo incomodando na pele, não, tá? Ele tem uma fragrância intensa, mas que depois ela vai ficando delicada e eu achei bem gostosa. E esse hidratante aqui de 240g, ele tá vendo, ó, na internet por R$45,99. O segundo produto é um produtinho para o cabelo, tá? É uma máscara em spray, a Absolute One da ProHall, tá? Que tem 12 benefícios em um único produto. Essa embalagem aqui é uma embalagem de 200ml, tá? Em spray, olha aqui, ó, pra você borrifar na hora que você usa no cabelo. E entre os 12 benefícios aqui, os que mais me chamaram a atenção é que ele tem proteção térmica, tem filtro solar, né? Então, ele protege principalmente do calor, do secador e da chapinha, tá? E a marca recomenda que se utilize, mexa, mexa nos cabelos lavados e úmidos, tá? Massageando por completo. Então, depois que você lava o seu cabelo com ele ainda úmido, você borrifa, tá? Esse spray aqui, que ele é como se fosse uma máscara em spray, tá? Que ele vai trazer todos esses benefícios, né, de diminuir o frizz, também vai hidratar os fios. Eu vi que ele tem panthenol na composição, tá? Além de proteger aí, principalmente pra quem faz, né, secador ou chapinha, precisa de proteção térmica dos fios, tá? Esse produtinho aqui, essa embalagem de 200ml, eu vi que lá no site da marca, ela tá à venda por R$ 74,90. E veio também um hidratante facial, que é essa polpa hidratante facial detox hialurônico, da Piatan Natural, que é um produtinho bem interessante, que eles dizem aqui na embalagem, ó, que ela proporciona nutrição e hidratação à pele e é enriquecida com extrato de hortelã, maçã, gengibre e linhaça, tá? Além de ter ácido hialurônico, né, que devolve a luminosidade natural da pele, deixando macia, nutrida e hidratada. Essa embalagem aqui é uma embalagem de 50g, ó, eu achei o cheirinho dele, gente, uma delícia, eu passei aqui rapidinho, ó, deixa eu mostrar a textura desse hidratante pra vocês, ó, como ele é bem levezinho, ele deixa a pele, gente, super macia mesmo e aveludada, enquanto eu tô passando aqui hoje, você já sente a delícia que ele fica na pele e o cheiro, gente. O cheiro é muito gostoso, ele tem esse cheirinho que sobressai de hortelã e gengibre, muito, muito gostoso mesmo. Essa embalagem aqui que eu recebi é a embalagem de 50g, como eu falei pra vocês, mas procurando na internet, tá, eu só encontrei a de 30g, que tá à venda lá no site da marca, por R$ 79,99. E o outro produtinho facial que eu recebi foi essa loção de limpeza aqui, com ácido hialurônico da Vegan Coal, é uma embalagem de 120ml, e eu achei curioso, porque quando eu vi que era loção de limpeza, eu achei que era um produtinho pra você aplicar com algodão, né, pra remover as impurezas ali da pele, mas não, ele é uma loção de limpeza, tá, que você aplica como se fosse um sabonete líquido, então você umedece a pele, aplica um pouquinho da loção, massageia, tá, delicadamente o seu rosto pra remover as impurezas e depois enxágua com água, tá, e eles falam aqui, ó, que ela promove a limpeza da pele, né, atua nos resíduos de sujeira que o sabonete não é capaz de remover, então após o uso, a pele estará pronta pra receber os demais cuidados de tratamento e hidratação do rosto. Essa embalagenzinha aqui, tá, de 120ml, eu vi lá no site da marca, venda por R$ 68,00. E o quinto produtinho é esse creme para as mãos aqui, Choice Power, da The Body Shop, ele é daqueles hidratantes pra mão, né, compactos, né, pra gente carregar na bolsa ou na necessaire, e ele diz aqui, ó, que ele tem uma fragrância floral chip oriental e tem manteiga de karité na composição, né, então ele hidrata e protege a pele das mãos, deixando-a perfumada, por acaso, deixando-a bem perfumada, tá, porque ele é bem cheiroso, gente. Eu amo os produtos da The Body Shop, deixa eu mostrar a textura dele aqui pra vocês também, olha só, o cheirinho dele, gente, só passando, né, só experimentando pra vocês conseguirem sentir e saber o cheiro que tem esse hidratante aqui de mãos, eu já digo que ele é bem cheiroso, gente, bem cheiroso mesmo. Esse hidratantezinho aqui de 30ml tá lá no site da The Body Shop, eu vi que ele tá custando R$ 25,90. Então, somando estes cinco produtinhos que eu recebi nessa caixinha, o hidratante corporal, tem essa máscara em spray capilar, a polpa hidratante facial, a loção de limpeza com ácido hialurônico e o creme para as mãos deu um total de R$ 294,78. Então, a caixinha de outubro desse mês aí bateu quase R$ 300,00 em produtos. Lembrando que se você ainda não é assinante ou quer renovar a sua assinatura da Glambox, é só usar esse cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, tá, que é o cupom da Glam, pra ganhar até R$ 80,00 de desconto mais brinde na sua assinatura. Se você preferir, também tem um linkzinho aqui embaixo, tá na descrição do vídeo, é só você clicar no link, você já vai direto pro site lá da Glambox, tá, com o cupom de desconto inserido. E esse cupom, tá, como eu falei lá no início do vídeo, ele também vale pras comprinhas da Glamshop, tá, ele dá 5% de desconto em todos os produtos da Glamshop. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo, se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos e não deixe de me seguir, tá, lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, que é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí